Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. Em Oslo, na Noruega, durante o fórum de debate sobre florestas tropicais, o ministro do Meio Ambiente destacou os resultados positivos já alcançados pelo Governo Federal na redução do desmatamento ilegal na Amazônia. Entre 2004 e 2017, o país garantiu uma queda de 75% no desmatamento no bioma. O ministro também destacou a importância do Fundo Amazônia nesse processo, que foi criado em 2008 para captar investimentos e financiar ações de combate ao desmatamento na região. O Fundo Amazônia é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e tem o governo da Noruega como importante parceiro financeiro. Hoje é um dia de comemoração. Dez anos do Fundo Amazônia, um instrumento financeiro pioneiro de pagamento por resultado relativo à redução do desmatamento. A contribuição de recursos vindos especialmente da Noruega, Alemanha e da companhia brasileira Petrobras tem sido fundamental para a promoção da distribuição de benefícios em diferentes escalas no Brasil. Mais investimentos na agricultura familiar. O Plano Safra 2018-2019 traz, entre outras medidas, a ampliação do crédito destinado ao pequeno agricultor com as taxas mais baixas do mercado. São ações que vão beneficiar quem planta e colhe o alimento que chega à mesa dos brasileiros. O dia a dia na roça não é fácil. É um trabalho de sol a sol, mas as recompensas valem a pena. Hoje meu sustento e da minha família todos saem daqui de dentro. Toda coisa que gasto aqui dentro da chácara, comigo e com a minha família, é através da comunidade lá na rua que está nos sustentando aqui, entendeu? Está nos apoiando, está financiando a nossa produção. E a roça Dow William é toda agroecológica, sem agrotóxicos. Tem alface, cenoura, mamão, banana. Tudo sai diretamente da pequena propriedade para a mesa de 50 famílias no Distrito Federal. É 100% melhoras, tanto faz para mim, como por essas famílias que estão aqui investindo. Porque hoje elas não me pagam, elas fazem um investimento na saúde delas. Essa proximidade com a comunidade é uma das marcas da agricultura familiar. 70% dos produtos que chegam à mesa dos brasileiros vem desses pequenos arranjos produtivos no campo. O setor também responde por 38% do valor bruto da produção agropecuária no país e emprega 40 milhões de pessoas. O Plano Safra da Agricultura Familiar para 2018-2019 foi anunciado pelo governo como um reconhecimento da importância do setor para a economia e a vida dos brasileiros. A colheita que começa a ser plantada agora em julho vai contar com um bilhão a mais em financiamento, totalizando 31 bilhões de reais. Os juros mais baixos do mercado. Possibilidade de usar os recursos para custeio e investimentos, como compra de sementes e máquinas. E vai ser possível financiar motocicletas para dinamizar a produção. A possibilidade do agricultor familiar poder adquirir as motocicletas irá ajudá-lo no transporte de cargas e distribuição de seus produtos. O plano ainda envolve a regularização fundiária. A meta é entregar mais 25 mil títulos de propriedade no campo neste ano. Para produzir não basta apenas o crédito. Por essa razão, o nosso plano safra, que agora é plurianual, ele vai até 2020, 2018, 2019, 2020, também possui ações para conferir segurança jurídica ao produtor, com sua titulação e regularização fundiária. O governo também firmou cinco acordos de cooperação. Um deles, um convênio com a Associação Brasileira de Supermercados para ofertar produtos da agricultura familiar em gôndolas exclusivas. O presidente Michel Temer defendeu que o setor foi um dos responsáveis pela retomada econômica do país. Ela é fonte de empregos e, naturalmente, dignidade. Tem peso decisivo no abastecimento do mercado interno, põe comida na mesa de todos e é dos nossos maiores aliados no combate à inflação. A agricultura familiar e a agricultura também não familiar foram garantidores do PIB destes dois, três anos. Além de aumentar o crédito, reduzir taxas de juros, ampliar a compra de pequenos agricultores para escolas e aumentar a parceria com supermercados, O Plano Safra inclui acordos de cooperação para ampliar o turismo no campo, a sustentabilidade ambiental e a produção de pescados. E ainda, o presidente Michel Temer assinou o decreto que vai permitir que o INCRA volte a construir casas para os agricultores. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça notificou as quatro principais distribuidoras de combustíveis do país. O governo quer saber por que o desconto combinado na greve dos caminhoneiros não está sendo repassado aos consumidores. Essa foi uma das promessas do Executivo para acabar com o movimento que ocorreu em maio. Três semanas depois do fim da greve dos caminhoneiros, a redução média do preço do combustível nas bombas é de 37 centavos. O governo acertou que esse desconto seria de 46 centavos. E agora quer saber por que as empresas não estão repassando este desconto para os consumidores. As empresas vão ter um prazo de 10 dias para se justificar, apresentar notas fiscais. Caso não consigam se justificar, elas podem receber multas que chegam até a 9 milhões de reais. De Brasília, Márcia Fernandes. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também pode ser assistida ao vivo na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.